Um bolo de banana com canela? Boa! Eu topo! Beleza! Vão ter vários pedacinhos de banana no bolo? Opa! Que delícia! Com canela! Eu adoro banana com canela! Cara, a gente é muito ogro! Ai, eu adoro também! Eu adoro também! É tudo, né? Banana com canela! Ai, você é tão bom! Canela, ó! A gente dá tanto valor pra essas coisas! Eu tomei um bolo inteiro desse mole! Hã? Eu comeria um bolo desse inteiro... Pra você, né, Cadu? Eu também, comeria! Mole! Sabe o que eu já fiz? Eu peguei um chocotone e comi igual muffin! Beleza! Chocotone! Igual muffin! E Nutella? Você gosta? Você tem cara que não come... Ah, eu amo Nutella! Não! A minha amiga, ela come três por semana! Nossa! Ela pega o potinho e ela come na colher, sabe? Eu digo que a minha mãe fez um pudim de leite... Mas ela engorda! Pudim de leite... A minha mãe fez um pudim de leite... Gente, já comeram um pudim de leite em pó? Não! Eu sei a receita, vocês querem? Pô! Eu fui... Mas vai quantos ovos? Vários! São... Dois ovos... Quatorze bilheres de leite em pó? Dois copos americanos de... Pudim de leite em pó! É muito melhor do que de leite condensado! Pô! Comida é com a Fernanda mesmo! Tem duas ratas pra casa sobrando, não tem? Tem! Não tem uma só que eu decidi pra comer... Cadu, uma vez eu comi também um pudim inteiro, sozinho, mas assim, de manhã eu comi um pedaço, depois do almoço eu comi dois, à tarde eu comi dois, à noite eu comi dois, a noite eu comi dois, acabou! Ficou louca! Ficou louca! Eu amo pudim de leite condensado! Será que vai ter hoje? Não, a gente vai fazer pudim de leite em pó! É melhor ainda! Nunca comi mais! Com dois ovos só, gente! Nunca vi que bacana! Dois ovos! Não! Dá? Aí moça! Ô louco! Certo, rapaz! É pra você! É pra você esse bolo! Nossa, cara, que demais esse bolo aí! É, você viu que legal? Você viu que legal? É eliminado! Ele só fala comigo assim! Vocês vão malhar hoje? Agora, cara! Bonito, hein? O que fez? Eu! Ah, isso aí! É isso aí! É isso aí! Agora é abada, velho! Agora é abada, velho! Agora não tem! Ah, não! Não tem pouca, né, Will? Ai, ai! Eu comi mais uns quatro pedaços! Pena que não pode dar bolinho! Não, não! Acabei de tomar café também! Cegado! Não teve nem aquele biolinho do meio, Angélica? Não, a galera cortou igual! La Fê cortou, tinha um rabinho, hein? Cadê um rabinho em cada pedaço? Você vai querer malhar agora, velho? Um rabinho! Ei, moça! Você vai querer malhar agora? Hum! Hum! Vai! Tá, então já fica aqui fora, tá? Vou dar aquecida lá! Deixa aquecer, ó! Hum! Eu vou comer o bolo, vou lá botar o bolo! Ah! Faz Ana Maria Braga, Jimmy! Faz Ana Maria Braga! Faz Ana Maria Braga! Faz Ana Maria Braga! Faz Ana Maria Braga! Você quer um pratinho? Pra... Não cai no chão? Calma na mão! Eu quero perder meu roupão! Olha, seu leitinho tá inteiro mexido! Ó! Tem roupão secando? Olha, tem um monte de toalhas! Se você for lá em cima, você traz as toalhas? Please! Para aí, roupão! Eu trouxe um roupão e uma blusa! Será que eu pus dentro da minha mala? Tô dando um gato, hein? A Cacau queria levar o... A Cacau queria levar o... A Cacau queria levar o... A Cacau queria levar o creme! É! Já comeu, filha? Você gosta, Lia? Bolo de cenoura? Pelo amor de Deus! Tem cenoura aí? Cadu! Ele soltou um morcego? Você soltou um morcego? Você que arrotou? Eu fui super discreto! Ele precisa... Vai! Pega um garfo aí, Jimmy! Por favor! Ninguém viu! Só eu! E bolo de banana? Nós estamos combinando de fazer aqui, banana com canela! Eu dou minhas bananas! Eu também dou! Eu dou banana, eu dou o que for! Dá tudo! Eu dou meu corpo! Não, mas o pudim de leite condensado... Se não me engano, acho que não são nem dois ovos! É um só! De leitinho? Eu dou meu corpinho que suco da angélica! É, de leitinho, quer dizer! Eu dou meu corpinho que suco da angélica! Um ovo... Dois ovos americanos! Não, são dois ovos! Bolo de cenoura, hein? Não tem cenoura, né? Mas precisa de liquidificador! Bolo de cenoura não tem como fazer só na mão! Fica bizarro! Ai, o de pudim, deixa eu te falar! Tem que peneirar o ovo! Para não ficar com cheirinho! Ah, é? É! Não arriscar! Ah, pudim tem essa, né? Porque pudim geralmente eu bato no liquidificador! Mas tá! E tem que fazer em banho-maria! Aham, geralmente é mesmo! Tem lugar porque eu comi nunca não! Ele tá dormindo! Dourado! Oi, eu tava dormindo meio... Tá fazendo... Como é o nome daquele bicho? Que... Que parece um dinossauro, mas não é? Dourado? É! Como é o nome daquele bicho? Você tá acordado? Que muda de cor? Camaleão! Camaleão! Não, mas é outro nome! Iguana! Iguana! Faz pra em cima, é iguana! Quando ele levantou! Você tá acordado? O bolo tá pronto! Salvaram um pedaço, meu? Obrigado! O seu pedaço! Que tá todo mundo de olho! Não é que sobré? Come um ovo! Eu vou guardar, não vou comer agora não! É pra mim? Obrigada! Olha, por que que você tá com aqui tudo vermelho? Porque eu fiz sobrancelha! Você fez com aquele country? Fiz com a gilete! Descobri como faz com aquele grande! Você põe ele assim e puxa! Tudo! De uma vez! Sobrancelha! Deu uns gritos lá fora! A gente já viu um vídeo no YouTube que o maluco vai e bota... Chega na morada e ele tá dormindo com a irmã, ele vai e bota a cera na sobrancelha... Da irmã? É! Não sei se da irmã ou da namorada... Cera? Da irmã, né? Ele bota assim a cera... Vai dar uns... Ainda dá uns... Ele filmando assim, ó! Ele vai e bota e ela tá dormindo no sofá e ele... Gente! Você vê ela é bonita, Cadu? Puxa! Não! Normal! Gente, não acredito! Ele vai lá e... Puxa! Dá pra ver aí, ele mostra assim pra câmera a sobrancelha inteirinha! E ela... E ela... Nossa, eu matava ele! Eu matava! Ficou sem sobrancelha, cara! Eu matava ele! Eu matava! Eu matava! Isso... Isso causa... Por isso... Isso causa morte! Isso causa... Isso causa um assassinato! Eu matava ele! Imagina, Lia, tu acorda sem sobrancelha! Eu mato! Acorda sem sobrancelha! Eu juro, eu levanto! Eu... Nossa, só te pensar, eu fiquei com raiva! Eu mato! Fala, Palmeiras! Imagina o quanto a pessoa tem que ser... O quanto a pessoa tem que ser espirito de porco pra fazer um negócio desse! Tem, velho, é muito sacanagem! Tem que ser muito espirito de porco, tem que morrer! Vai guardar? A camisa que também fica na boca... Tem que morrer! Fala a verdade! Nossa! Na costa, tríceps! E pra crescer essa sobrancelha de novo, igualzinha, sem falha... Não cresce! Cresce, nunca mais! Esquece! Tem um negócio aparecendo! Esquece que o meu nunca mais vai ser a mesma coisa! O meu da minha perna? Bom... E aí? Tipo assim, ó... Quando você depila a virilha, você só depila do lado, assim, ó... Cresce rápido, porque você não quer que cresça! Agora, quando você depilar mais, que ela ficar mais do que você queria... Não demora horrores! Demora horrores! Imagina a sobrancelha, você se olhando todos os dias! No mínimo, a impressão que você vai ter vai demorar um ano! Que depressão, velho! A cara de ovo! Um ovo, né? Nossa senhora dá a paz! Não, essa é campeã! Não! Não vale aqui! Qual será o tema da nossa festa? Até não! Tchau, tchau! Tchau, tchau!